Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. É isso mesmo, nós temos o programa de Questão de Direito, que é na TV Cresce, no Conselho Federal. Você acessa pelo próprio site da TV Cresce ou pelo canal do YouTube. Então eu quero fazer um convite a você. Professor, eu quero entender tudo sobre leilão. Eu preciso fazer um curso, onde eu possa entender quais são as espécies de leilões, como que eu faço para me cadastrar, como que funciona essa questão de nulidade, de suspensão de um leilão. Então, está à disposição na TV Cresce, tá bom? O encontro ocorreu dia 10 do 7, está lá, já à sua disposição, para que você possa saber leilões de imóveis, como funciona e quais são os cuidados que eu devo tomar. Está lá à disposição. Um abraço e até a próxima.